O jogador do Atlético Mineiro, que tá passando susto aí com o Leonardo Silva. O Atlético Goianice chega com muito perigo, boa bola. Chega o Atlético, chute pro gol pela linha de fundo do Vitor Júnior. Teve a chance pra fazer o primeiro gol e mandou pra fora. Olha a bobeira que deu aí o Leonardo Silva com o Juninho. O Juninho tomou a bola, jogou mais atrás. Você viu que o Anselmo só fez o corta-luz pro Vitor Júnior. O Atlético, o Galo com um a menos. Cruzamento feito pra área, o troco de cabeça pra Guilherme. E o impedimento marcado pela arbitragem. Não valeu o gol do Guilherme. Tá aí, marcando o impedimento, o Thiago Gomes, que é o auxiliar número dois. Olha aí de novo o lance pra você. O cruzamento que vem pra grande área. Você vê, olha aí, olha aí Paulo. Um pouquinho à frente, muito pouco, né gente? Mas estava lá. O Renato subitando trabalho ali na grande área. O cruzamento feito. Toque de cabeça pela linha de fundo. Teve a chance o Atlético Goianiense. Estava lá o Anselmo. E cabeceou pra linha de fundo. Outra vez o lance pra você. O terceiro colocado com essa situação de momento da rodada. E o Atlético chega, o cruzamento pro Bernard na grande área. Bernard girou, vai pro gol da gente, pelo lado de fora. E ficou reclamando, o Bernard teria sido puxado na grande área. Olha o lance aí outra vez. Boa jogada do Guilherme, ele fez o cruzamento. Apareceu o Bernard na grande área, dominou, girou. E aí ele ficou pedindo um pênalti. Cruzamento do Vitor Júnior. Passou por todo mundo. Olha a sobra do Juninho. Agora explodiu no Leonardo Silva. Outro cruzamento. Um toque de cabeça. O gol do Anderson não valeu. O Bandeira marcou o impedimento. O Thiago Gomes. No primeiro tempo ele anulou um gol do Atlético Mineiro. Agora anula um gol do Atlético Goianiense. E aí, Paulo? Realmente, o Paulo Márcio, o Paulo Oliveira, tem sido muito bem, viu? Nessa, nessa, tava também junto ali. Faltava do que? 10 metros de distância. Mais atrás a bola. Juninho invade a área. Ainda o Juninho, jogada individual. Passe mais atrás pro Bida. E defesa do Renan. Belo shoot e ótima defesa do Renan Ribeiro. Lá no cantinho. Olha só a inteligência do Juninho. Joga mais atrás. O Bida pegou forte. E o Renan, bem colocado, pegou. Do setor do Atlético Goianiense. Já tava ali quase que comemorando. Quase que larga a radia. Passe. Vitor Júnior. Escorada a bola de novo pra ele. Juninho na grande área. Bateu mascado. O Renan dividiu. Olha o gol do Atlético Goianiense. De Vitor Júnior. Vibra o torcedor do Atlético Goianiense. No Serra Dourada. Olha o lance aí outra vez pra você. Confira. O balão tocou na jogada do Atlético. Aí sobrou pra ele. Vitor Júnior. Saiu bem do goleiro. Olha o lance. Olha só. Deu azar o setor defensivo do Galo, né? Aí o Vitor Júnior, que não tem nada a ver com isso. Tirou do Renan Ribeiro. E mandou pro fundo do gol. Com dancinha e tudo mais. Cheio de estilo ali o Vitor Júnior. O Atlético Goianiense está na frente do Serra Dourada. O Wilson é novidade no Atlético Goianiense. E o Anselmo tá fazendo o passe pra ele. Joilson. O Danilo. Tentativo de bicicleta. Renan Ribeiro defende, mas já não valia nada. O atro deu um lance perigoso. Mais um chute do Joilson. Olha o passe feito pra ele. Aí o Joilson tá entrando. Perna direita na bola. Um chutaço no travessão. Passa e a bola entrou. Triguinho. No cruzamento. Passou do Bernan. Chegou o toque de cabeça. Márcio. Que defesa sensacional. Extraordinário. Na cabeçada do Serginho. O Márcio salvou o time do Atlético Goianiense. Que continua se defendendo. E mais uma vez. O Agenor apareceu por ali pra tirar essa bola da grande área. Olha que defesa do Márcio. E o Atlético Mineiro chega outra vez. Lá pela esquerda. Chegava. E a bola pela linha de lado. É aquela defesa do jogo. É a bola do jogo. Pegou a bola do jogo, Márcio. Olha o lance outra vez. Que defesa sensacional. Cruzamento do Triguinho foi muito bom. Aí o Serginho chegou de trás. Olha a defesa do Márcio. A bola pela linha de lado. Esca do Márcio. Que defesa do Márcio. Que defesa do Márcio. Que defesa.